Boa tarde, Sérgio Amorão! Seresta da Crescinha O curso é a melhor seresta do mundo! A Serena do Crescinha E aí? Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem? Se tenho alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do peixe em outro mar E aí? Perigo é ter você assim sorrindo Se é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Prepara o chifre que é só pedra! Afim de gravações Hoje era dor de sucesso A melhor seresta do mundo A melhor seresta do mundo! Ao vivo na raviola! Nem quero saber Se o clima é pra romance Eu vou deixar correr De onde isso vem? Se tem alguma chance A noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do peixe em outro mar! Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração! Perigo é ter você assim sorrindo Se é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos, mais longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Se é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Se é muita tentação Eu vou deixar o chifre que é só pedra! A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei E o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso pegar que viagem teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou negar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só vai acontecer com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Eu sou dependente Prepara o chifre que é só pedra! A melhor serenca do mundo A melhor serenca do mundo A melhor serenca do mundo J.D. Produções Alô, joias, alô, dano Não posso te enganar Não posso negar que viagem teu corpo Teu beijo é meu vício, teu cheiro Mas quando acaba tudo é momentânea dor Eu vou pros braços de outra pessoa Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só vai acontecer com a gente Você é feito droga e eu sou dependente É ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te Sei que vai doer demais seu coração Pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só vai acontecer com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Isso aqui na guitarra! Oh, paixão doida demais, meu amor! Chiquinho no pitch É só pedrada hoje É a cachaça entrando e a verdade saindo E se não der conta do recado É as gaias subindo Será que a minha cena é morrer na solitão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solitão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Muito obrigado pela presença de vocês Jantei por esse mundo afora Devei tanto fome Mas não desisti Sei que ainda a outra metade Espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Chama na porta Olha o meu prefeito Leandro Obrigado pelo amor Será que a minha cena é morrer na solitão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solitão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Já andei por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Se cair a outra metade Espera por mim É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado Pra mim Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande Só não quero ficar muito tempo Só não quero ficar muito tempo Na desilusão É tão triste dormir e acordar Sem alguém do meu lado Pra mim Eu não sei quanto tempo Meu coração vai suportar Minha felicidade depende Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande Só não quero ficar muito tempo Na desilusão A melhor seresta do mundo É só pedrada, bebê Seresta da Glecinha O nome da música é Manda esse gordo embora Mais uma composição minha 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 Escuta aí Na cama que deitou com ela Eu também deitei com ele A mesma lingerie que usei pra você Também usei pra ele A rua não era casada Em casa pagava de fiel Mas flaguei você com outra No motel Vivia enganando a mim Achando que ia durar Eu fiz pra todo mundo saber Porque sou mulher de me vingar Manda esse gordo embora Avisa pra ele que a mala dele já está lá fora A nossa aliança joguei no esgoto Você foi o meu maior desgosto Manda esse gordo embora Nem precisa ensinar Ele já sabe o caminho da porta Não te quero nem pintado de ouro Pode ir no seu lugar Já tem outro Mulher não trai Mulher se vinga Mais uma da fábrica do sucesso A rua não era casada Em casa pagava de fiel Mas flaguei você com outra No motel Vivia enganando a mim Achando que ia durar Eu fiz pra todo mundo saber Porque sou mulher de me vingar Manda esse gordo embora Avisa pra ele que a mala dele já está lá fora A nossa aliança joguei no esgoto Você foi o meu maior desgosto Manda esse gordo embora Nem precisa ensinar Ele já sabe o caminho da porta Não te quero nem pintado de ouro Pode ir no seu lugar Já tem outro Manda esse gordo Avisa pra ele que a mala dele já está lá fora A nossa aliança joguei no esgoto Você foi o meu maior desgosto Manda esse gordo embora Nem precisa ensinar Ele já sabe o caminho da porta Não te quero nem pintado de ouro Pode ir no seu lugar Já tem outro Achou que eu ia ficar com casa Que nem besta Aceitando tudo Jamais Eu também sei me vingar Eu só fiz iluminado E por tudo que é sagrado Eu nunca imaginei Querer alguém assim Feito água cristalina Rio procurando mar O desejo me alucina Faço qualquer coisa Faço qualquer coisa pra você ficar Faço qualquer coisa pra você ficar E o que? Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração A mãe da Serencha do Mundo Ao vivo em Santo Amaro Maranhão Serencha da Clécia na Rádio Hora O teu jeito apaixonado Seus lábios dor de mel Perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até o céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo é meu calor Oh, paixão A felicidade Tem o teu sabor Faz amor comigo Faz amor Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Faz essa vontade Do meu coração Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão Vem matar minha saudade Faz amor comigo Faz amor comigo Do meu coração Do meu coração Serencha da Clécia Quem que eu sou bate palma aí Chique no beat Mais uma nossa O nome da música é Agente do FBI Quero ver se vocês aprenderam Afim de agravações A melhor seresta Notei o banco do carro inclinado em outra posição Achei um fio de cabelo Achei um fio de cabelo Vi no seu corpo Um arranhão Meu sexto sentido ativou e eu tive que investigar Do pisca de olhos e descobri a senha do seu celular Era tão linda Era tão linda do jeito que elogiava sua boca Amei o book de voz que ela te ama sem roupa Eu vi seu juramento De pôr um fim no casamento Você brincou de trair É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que a intuição falhar Você brincou de trair Logo eu, a agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que a intuição falhar Estúdio Clow em São Luís, Alô Dandara Ela que sempre produz a baronesa Muito obrigado pelo carinho Maurício Padilha, o mago das lentes É o cara do sorriso da baronesa Não sei o banco do carro inclinado em outra posição Achei um fio de cabelo Vi no seu corpo um arranhão Meu sexto sentido ativou e eu tive que investigar Do pisca de olhos e descobri a senha do seu celular Era tão linda do jeito que elogiava sua boca Amei o book de voz que ela te enviava sem roupa Eu vi seu juramento De pôr um fim no casamento Você brincou de trair Logo eu, a agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que a intuição falhar Você brincou de trair Logo eu, a agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que a intuição falhar É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que a intuição falhar Tem coisas que nem precisa falar A gente sabe só pelo olhar Seu tá confessando tudo Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta nem lanjei Que cê nunca Canta comigo você, só vocês Tá comigo por que? Tá comigo por que? Na cama já não quer mais me tocar Se esconde pra mexer no celular Comigo já não tem assunto Tá tão vaidosa Cada dia mais misteriosa Eu já percebi Na sua gaveta me lanjei Que cê nunca usou pra mim Se eu não sou mais o seu amor Se eu não sou mais o seu bebê Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o seu amor Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se tem outro cara na jogada Então faz sua mala E vai com ele viver Se eu não sou mais o seu amor Tá comigo por quê? Tá comigo por quê? Se eu não sou mais o seu amor Se tem outro cara na jogada Então faz sua mala E vai com ele viver Se eu não sou mais o seu amor Amor, sei que não dá mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Lembro o dia que você me falou Jurou Sempre me ama Sempre me ama Sempre me ama Na rocha Sempre me ama Sempre me ama Só não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste Tudo se ia acabar Não estou querendo encontrar Um novo amor No seu lugar Venha comigo Amor Que eu estou sabendo Por favor Não vai me deixar Não Não vai me deixar A rocha pra lá Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar Não vai me deixar A rocha aí, bebê A serestra da cidade A melhor serestra do mundo A serestra do mundo Amor Sei que não dá mais Acabou entre nós Já não existe mais nada Lembro o dia que você me falou Jurou Sempre me ama 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 Já não sei o que fazer De repente você me ama De repente você me ama Foi muito triste Tudo se ia acabar Não estou querendo encontrar Um novo amor No seu lugar Venha comigo Amor Que eu estou sofrendo Por favor Não vai me deixar 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 A melhor seresta do mundo Seresta da Glecinha Você sabe que eu te amo e abusas de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim Volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar, leva pra cama Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar Fizeram carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer Tô com raiva de você Tô com raiva de você Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim Volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar e leva pra cama Hoje eu não quero nem te olhar Eu não quero nem te olhar Tô com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar E fizeram carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer Tô com raiva de você Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar Fizeram carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer Tô com raiva de você Debochada, paqueadora estourada Erika Cerejo, minha produtora estourada De mais sucesso, vem se apaixonar De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar madeira abrindo procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino O dono do seu coração De onde vem esse sorriso tão bonito Esse olhar madeira abrindo procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa, essa dúvida no olhar De onde vem essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu destino Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Quero ser sua paixão Sou seu destino O dono do seu coração Oh, paixão doida de malho, meu A melhor seresta do mundo Pra beber, chorar e se embriagar Preparo o chifre que é São Pedra Seresta da Clicinha A melhor seresta do mundo Quem veio tomar todas hoje aqui? Agradecer a toda a turma do Barbeira Rio Pelo espaço maravilhoso Muito obrigado pelo espaço, tá bom? Passou da conta agora Chega Está escrita em seu olhar O sentimento quando acaba O coração e tudo exato Dá vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em mil abraços Só te sei o que é que faz Com essa falta de você E o que é que faz Vai amanhecer E desta vez não quero acordar sozinho Vai ser o que? Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Se você já não me quer mais Fazer amor não dá prazer Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em mil abraços Só eu sei quem faz Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer E desta vez não quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai Vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída J.D. Produções Bora Jorge Bora Dani Bendito bar Mais uma nossa Inimigas são rindo de mim Acabou pra nós dois é o fim Covarde Você pode beijar Beijando outra boca Antes de terminar Me bloqueou nos stories Alguém veio mostrar Como é que você tem coragem De ainda negar Covarde Você pode beijar Outra boca Antes de terminar Me bloqueou nos stories Alguém veio mostrar Como é que você tem coragem De ainda negar Covarde Covarde Vai, vai Vai, vai Em nome de BK Produções Elite Produções da Bahia Não foi a traição Foi a forma que você me expôs A situação Acredito que até agora Estou ligada no chão Inimigas são rindo de mim Acabou pra nós dois é o fim Covarde Você pode beijar Outra boca Antes de terminar Me bloqueou nos stories Alguém veio mostrar Como é que você tem coragem De ainda negar Covarde Você pode beijar Outra boca Antes de terminar Me bloqueou nos stories Alguém veio mostrar Como é que você tem coragem De ainda negar Covarde 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 A melhor seresta do mundo A melhor seresta do mundo Como pode se esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu seu guardado Alegria me tomou Não parei mais Não parei mais de dançar Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contrário Rasgou O único contato Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desinserei Fui atrás Não me encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos aponta Luísa Carvalho Estética Ela que cuida do rosto Da baronesa Muito obrigado Pelo carinho São Luís São Luísa Carvalho Seresta da Glecinha Como pode se esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu seu contato Escrito no guarda-navo E o que? Alegria me tomou Não parei mais de dançar Você foi embora Foi quando eu percebi Que o suor foi contrário Rasgou Rafinha Gravações Hoje era dor de sucesso Lembranças Que ficou Seu nome E um recado Me desinserei Fui atrás Não me encontrei Saí sem pagar A conta E mais uma vez Oh, paixão Que seja Apenas Um venta-par Que o amor Vença No final Oh, 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 oh Rasgou Seu número O único contato Lembranças Que ficou Seu nome Me desinserei Fui atrás Não me encontrei Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos apronta Seu número O único contato Lembranças Lembranças Que ficou Seu nome Apego Apego Plecinha Me desinserei Fui atrás Não me encontrei Saí sem pagar A conta A máscara Baronesa E mais uma vez O destino Nos apronta Em nome de BK Produções Chiquinho no pitch Seresta Seresta Mais uma noção Assim O meu coração quase parou Ao receber uma mensagem Do meu ex-amor Que dizia assim Olá Como você está Logo agora Eu tava tentando te esquecer Trazei um novo rumo longe de você Buscando a verdade pra minha vida Eu tentei Mas falei E o que? A droga Do meu coração Mas ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas no seu também só dá eu A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas no seu também só dá eu O seu também não te esqueceu Seresta Tá crescendo Chama na bota, bebê Hoje o meu coração quase parou Receber uma mensagem Do meu ex-amor Que dizia assim Olá Como você está Logo agora Eu tava tentando te esquecer Trazei um novo rumo longe de você Buscando a verdade pra minha vida Eu tentei Mas falhei A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas no seu também só dá eu A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo Mas no seu também só dá eu A droga do meu coração A droga do meu coração Ainda não te esqueceu É tanta gente te querendo O seu também só dá eu É, o seu também não te esquecer A melhor seresta do mundo Que tá apaixonado, sofrendo de amor Acervo News, ponto, ponto, ponto Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Sem você as noites são tão frias Preciso me conter Te vejo no estrelho Te vejo em todo lugar Sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Meu amor Por onde andarás? Será que ainda sinto saudade Da nossa forma de amar? E onde estás? Traz de volta esse amor A saudade invade o meu peito A minha paz acabou E onde estás? E onde estás? Por onde andarás? Preciso te encontrar Ó meu amor Pra quando você estiver fazendo amor Ainda sinto o teu cheiro Ao amanhecer Ao amanhecer Sim Ah, baby Preciso me conter Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Sinto o meu sonho contigo Preciso te encontrar Preciso te encontrar A minha voz acabou A minha voz acabou E onde estás? Por onde andarás? Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Ó meu amor Preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu sei lá, doutor Meu erro foi te atender, eu sou uma sem vergonha Não nego nada pra você Agora eu tô aqui, pelada dentro de um motel Depois de ser usada, sou descartada Você é tão cruel como uma quenga Você me mantém, acorritada nesse amor E me machuca, mas faz bem como uma quenga Você me mantém, uma viciada no sabor Que o mel da tua boca tem Agora eu tô aqui, pelada dentro de um motel Depois de ser usada, sou descartada Você é tão cruel como uma quenga Você me mantém, acorritada nesse amor Que me machuca, mas faz bem como uma quenga Você me mantém, acorritada nesse amor Que me machuca, mas faz bem como uma quenga Você me mantém, uma viciada no sabor Que o mel da tua boca tem Como uma quenga A maior celeste do mundo Chama Chiquinho no beat A gente já não sai pelos motéis a noite Pra fazer amor Já não durmo agarrado ao teu corpo Já não sinto teu calor Ainda tomo um beijo vinho Só que agora sozinho Acompanhado pela dor Me pergunto se o destino foi justo comigo Por que nos separou? Fui condenado sem direito A defesa sou ré Acompanhado pela amor Pena máxima foi dada ao meu coração Aboado eu estou Quem tá apaixonado, quem tá comigo É pena de morte Fui condenado a pagar o preço A sentença foi dada Eu pelas madrugadas Tento fugir Mas não te esqueço É pena de morte Tão dissolução Por que não volta pra me dar carinho? Esse acaso eu perdi Feito bandido Sem defesa vai morrer sozinho A gente já não sai pelos motéis a noite Pra fazer amor Já não durmo agarrado Agarrado ao teu corpo Já não sinto teu calor Ainda tomo um beijo vinho Só que agora sozinho Acompanhado pela dor Me pergunto se o destino foi justo comigo Por que nos separou? Fui condenado sem direito A defesa sou ré Acompanhado pela amor Pena máxima foi dada ao meu coração Agoado eu estou É pena de morte Pro meu coração Fui condenado a pagar o preço A sentença foi dada Eu pelas madrugadas Tento fugir Mas não te esqueço Chama na porta É pena de morte Não tem solução Por que não volta pra me dar carinho? Esse é um caso perdido Feito bandido Sem defesa vai morrer sozinho Sem defesa vai morrer sozinho Essa aqui é uma verdadeira declaração de amor Pra você que tá com seu amor agora aí Dê um beijo na boca Bem gostoso, vai Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mesma lua Falávamos de tudo pouco Por qualquer coisa a gente ria Como um dos poucos E eu que já não via a hora Vê em seus braços Pra poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto Que a noite foi só magia Será que você vai me esquecer? Será que também vai sentir A mesma vontade? Eu morro se não volta a te ter De novo em meus braços Pra poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender Que o desejo que eu sinto É mais do que palavra Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto É mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Eu amo Eu amo vocês O amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor Como você Pra amar Todo dia Ter a sua companhia Outra verdade Saudade Car com a solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Com o meu Foi o que? Foi amor Foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Obrigada Eu te amei Me entreguei demais Não mereço Não mereço essa A falta que você me faz Agradecer a toda a turma do turismo Toda a galera que trabalha Fazendo turismo Parabéns Santo Amaro é lindo demais Obrigado Eu só não queria Agonia de estar Madrugada fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida Vazia sem te amar Se você pudesse Um dia ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Nosso saudoso Paulo e o paixão Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou Eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz A melhor serécia do mundo Serécia da Crescinha ao vivo em Santo Amaro A fim de gravações O gerador de sucesso Prepara o chibre que lá vem pedra Não me pedra A melhor serécia do mundo Pra você meu amor Você tocou em mim Me deixou assim Ninguém chegou tão lá no fundo Veio sem querer Sem você saber Esse amor mudou meu mundo Se amar assim Ficou marcado em mim Em cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento E também Pegou você Sem avisar Mas esse seu medo de amar Mais o que? Te faz brigar comigo Dessa vez Eu não vou me preocupar Por quê? O que existe em mim Também tá em você E aí? Essa paixão que veio Assim tão diferente Enlouquecendo o coração da gente Dessa vez eu vou amar Então que seja eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vi Sem você Isaac Se amar assim Ficou marcado em mim Cada gesto Em cada pensamento Tá no meu olhar Eu não vou negar Esse louco sentimento Que também Dou você Sem avisar Mas esse seu medo de amar Te faz brigar comigo Dessa vez Dessa vez Eu não vou me preocupar Por quê? O que existe em mim Também Tá em você Essa paixão que veio Assim tão diferente Enlouquecendo o coração da gente Dessa vez Dessa vez eu tô amando Pra valer Então que seja eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vivo Sem você Dessa paixão que veio Dessa paixão que veio Assim tão diferente Enlouquecendo o coração da gente Dessa vez eu tô amando Pra valer Então que seja eterno amor Enquanto dure Não há mal no mundo Que o amor não cure Tá na cara Eu já não vi Sem você Boi gachichá A melhor seresta A solidão que dormiu comigo Não conseguiu do meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo Que sufoco Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tá doendo A solidão que dormiu comigo Não conseguiu do meu corpo aquecer De madrugada De madrugada gritei seu nome Tá doendo Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim Tô com raiva de mim Tô sofrendo De madrugada gritei seu nome De madrugada gritei seu nome Tô sofrendo De madrugada gritei seu nome Tô sofrendo De madrugada gritei seu nome De madrugada gritei seu nome De madrugada gritei seu nome Que eu sinto Que eu sinto Que eu sinto Eu sinto menina Eu sei É amor A melhor seresta do mundo Daqui a pouco eu vou tomar uma pinga Seresta da Criciça Quero ver a quiçaba aí, bebê Obrigada, meus amores Sei que vou chorar Obrigada A fã clube amante da baronesa Sei que vou sofrer Maravilhosas Mas tudo que eu quero agora É te esquecer Você me iludiu demais Pisou Me machucou Seu coração é de pedra Oh, você não sabe o que é amor Quem ama de verdade Quem ama de verdade Faz valer Faz valer Mas você trocou nosso relacionamento Pelo que é amor Por uma noite de prazer Canta bem alto Centro Amaro Você vai pagar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez sofrer Pra você Pra você Pode derramar lágrima de sangue Que eu não volto Não Figurinha repetida Figurinha repetida Não completa Algo Quem ama de verdade Faz valer Mas você Pode derramar lágrima de sangue Pode derramar lágrima de sangue Pode derramar lágrima de sangue Que eu não volto pra você Pra você Afim de gravações Hoje é um ator de sucesso Eu tô ao vivo em Centro Amaro Maranhão Uma das terras dos lençóis maranhenses A do Ceará um beijo Assim Não tá sendo fácil Ter que conviver com o seu cheiro A nossa cama Vai ser inútil Tentar apagar De vez A nossa chama Você foi embora E quem ficou aqui É quem te ama Foi o ciúme O causador Agora só nos resta O vazio e a dor Vai ser difícil Vai ser difícil Superar Preciso Arrumar um jeito Uma maneira Pra quê? Pra você voltar E então E então E então Só vocês Só vocês Fim 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 Afim de gravações Fim de gravações Fim de gravações Fim de gravações Voltar Voltar pra mim Fim de gravações 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 Só pra pedir pra você Voltar pra mim Fim de gravações Fim de gravações Só pra pedir pra você Voltar pra mim Voltar pra mim Voltar pra mim Mais uma composição minha O nome da música é É amante e também ama Chama minha banda Tô cansada dessa sua vida De promessas não cumpridas Tô cansada de sempre ouvir Vai deixar ela me assumir Tá doendo Você não tem noção Do quanto eu tô sofrendo Minhas amantes Esse seu jogo vai sair Eu quero ouvir só vocês, só vocês agora Amante Amante Toda vez que tá com ela Amante também ama E tem sentimento Quando faz amor com ela Sou eu que estou Em seu pensamento Amante também ama Amante também ama Só jura amor comigo Quando tá na minha cama Tá doendo Você não tem noção Do quanto eu tô sofrendo Nesse seu jogo Vai sair perdendo Por quê? Amante também Amante também ama Toda vez que tá com ela Lê minhas mensagens E ignora E ignora Amante também ama E tem sentimento Quando faz amor com ela Sou eu que estou Em seu pensamento Amante também ama Amante também ama Só jura amor comigo Só jura amor comigo Quando tá na minha cama Amante também ama Afim de agravações Um gerador de sucesso O que é que faz amor? Amante também ama Eu sabia que tinha algo errado Chegava em casa sem um pingo Não me procurava Embaixo do lençol Não era o pior Esperei chegar na outra quarta Também ama Hoje eu te pego no flagra Quero ver qual a desculpa Que vai dar pra mim Joga abaixo Eu quero ouvir só vocês Dá Dá É que poder tá fazendo aqui Ao fim Eu não quero fazer Essa pelada Que vinha a curtir É Davi Davi O que é que você Tá fazendo aqui É que poder tá fazendo aqui Essa pelada Que vinha a curtir É Davi Volta a empolgada Ludo Vincense Bora Júlio Bora Semalha JD Produções Bendito Bar Esperei chegar na outra quarta Chamei um mototaque Hoje eu te pego no flagra Quero ver Joga baixinho Só quem é seresteiro E vem curtir a sereste da classinha Vai cantar Você Tá Tá O que é que você tá fazendo aqui É que essa mulher Se roubar e se bate Essa pelada Que vinha a curtir É Davi Tá O que é que você tá fazendo aqui É que essa mulher Se roubar e se bate Essa pelada Que vinha a curtir É Davi Bora Buga no sax Isaac na guitarra Chiquinho no beat Nas teclas Gasparzinho no violão Serência da classinha Nego мне pesticidas Nego 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 Neg 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 Nego Negativamente 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 Me presqueamento osh Negatiz 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 Pestamento MEGATIVIF 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 MEGATIVIFIF Sous-titrage ST' 501